Qual a melhor relação de marchas para uma bike gravel? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Gassi Lima e essa aqui é a Escola Paracicletras. Atualmente com as relações de 1x11, 2x11, 1x12, 2x12, muita gente acaba fazendo confusão e surge a dúvida, né? Qual que é a melhor relação para uma bike gravel? E a resposta para essa pergunta sempre vai ser depende. Exatamente, eu já falei isso mais vezes em outros vídeos e eu vou voltar a tocar esse ponto neste vídeo em especial. Por quê? Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender o que é a dinâmica do tipo de pedal que você faz e aí sim a aplicação do seu uso. Lembrando então, rapidamente, a bike gravel vai ser uma bike que vai ter características da mountain bike e características da bike de estrada, mescladas e, claro, utilização em diversos tipos de terrenos. Uma bike que vem ganhando muita força, principalmente no mundo afora e também vem mostrando um crescimento muito grande no Brasil e é uma danidade que atualmente eu mais pratico e eu gosto bastante também. Levado essas considerações em questão, né? A gente aí sim pode entender que existem algumas opções de relação no mercado que vão atender diversos tipos de ciclistas. A primeira delas é a 1x11 ou 1x2x11, que é o mais convencional atualmente em relação a modelos que já foram lançados. Lembrando aqui então, galera, que a gente tem que fazer uma análise geral dos grupos para a gente poder entender o que está acontecendo aqui e aí sim poder aplicar a utilização para cada grupo e para cada tipo de pedal. Então, primeiro de tudo, o 1x11 ou 2x11, que é o que a gente mais vê no passado até 2019, 2020 e 2021, era a necessidade que o mercado desenvolveu. Então, não existiam outras variações. Com o atual lançamento da ISRAM e o grupo Shimano GRX, que são hoje os mais convencionais no mercado, a gente começa a ver a migração para 2x12 ou 1x12. 1x11 é o grupo menos utilizado em muita bike de montagem devido ao seu gap, a sua distância de entre marchas. Isso quer dizer que eu vou ter uma relação que fica um pouco reduzida em alguns momentos e deixando espaços muito altos entre as trocas das marchas. Normalmente, a gente vai falar de 11x42 dentes no parte do nosso K7, quando é 11 velocidades, com uma coroa única de 42 dentes lá na dianteira. Essa é uma configuração usual, não é padrão, mas é muito utilizado. Então, é uma configuração que eu tomei por base para fazer o exemplo. Nesse caso, a gente passa a ter um pouquinho mais de distância entre as marchas, entre os cogs, entre os nossos dentes do K7 lá atrás. E acaba que, às vezes, a dinâmica do pedal vai ficar um pouquinho comprometida. A marcha está muito leve, ela está muito pesada, isso é ruim, né? A solução para isso foi, claro, o desenvolvimento do 2x11. Que aí sim, aí eu acho que é um grupo que caiu muito no gosto de muita gente, muita gente utiliza ele. Pois, afinal de contas, a gente vai ter, então, no nosso K7, lá na parte de trás, a mesma distribuição de marchas de 11x34 dentes. Então, não precisa destinar lá no 45, eu tenho 11x34. Porém, com coroas dianteiras, por exemplo, de 30x46 dentes. Então, eu estou levando em consideração que eu tenho 30 dentes na coroinha, 46 na grande, 11x34 na traseira. Então, eu vou ter, para uma subida mais íngreme, 30 dentes por 34, o que vai atender. Então, de contas, aí a gente vai entender que ela é uma bike para uso misto, e claro, né, que ela não vai ser uma bike de uso muito abensivo. Isso nos primórdios da bike Gravel, no Brasil, em específico, da bike que eu estou falando de linha. Existem outras avaliações que já são utilizadas, principalmente no mundo afora, mas aqui eu estou falando de uma realidade nacional, onde o custo da manutenção, o custo da aquisição e o custo da compra é muito alto. Infelizmente, a gente sofre com isso. Os lançamentos que ocorrem, principalmente para fora, são muito legais, são muito bonitos, são muito caros, brasileiramente. Isso é um outro ponto, né, que eu já falei mais vezes aqui no canal. Inclusive, eu já falo desse assunto mais de uma vez. Em diversos vídeos que a gente vem falando a respeito do assunto, se você não é inscrito aqui ainda, eu acredito que vale muito a pena você se inscrever para poder ver os outros materiais que a gente produz, para poder acompanhar o nosso trabalho e entender o porquê que eu estou falando isso, né? Levando as proporções aqui, a gente então falou de 1x11, 2x11, com uma relação um pouco mais reduzida ou com uma relação um pouco maior. Recentemente, a gente viu o lançamento de uma nova variação do Shimano GRX, com a sua versão mecânica e a sua versão eletrônica. Nem vou falar do eletrônico, porque o eletrônico vai ficar lá para cima, né, a gente não vai ver com tanta facilidade no mercado. Vou falar do mecânico, que é o mais convencional. No mecânico, eu tenho duas variações, que vem a ser a variação 1x12 e a variação 2x12. 1x12, aí eu tenho uma diferenciação em relação ao tipo de uso. E aí, agora, eu presto que vocês prestem bastante atenção, e esse ponto é muito importante. Quando a gente passa a falar de um K7 MicroSplier Shimano, por exemplo, que é 10 dentes e não 11, a gente tem uma mudança da dinâmica do nosso relação de pedal. Isso quer dizer o quê, Carlos? Bom, quer dizer que quando eu tenho uma coroa com 30, 32 ou 34 dentes, vai alterar a dinâmica do pedal. Mas quando eu tenho um Kog com 10 ou 11 dentes, muda mais ainda o meu pedal, porque essa relação de marchas vai se alterar lá na minha roda traseira. É importante que a gente entenda essa dinâmica, né? A meia coroa lá na dianteira, quanto maior, mais pesada ela vai ser, quanto menor na traseira, mais pesada ela vai ser. Então, essa é a relação que eu preciso que vocês entendam. Então, aqui eu passo a usar Kogs de 10, 45, 10, 51, e não mais os 11, né? Os 64, os 36, os 11, 45. Então, existe essa diferença. O GRX novo, que é o que a gente está vendo nas bikes que estão sendo lançadas, estão chegando no mercado, vai contar com uma versão 1x12 com 10, 51. Vejam que é o mesmo K7 de uma mountain bike. Então, a gente tem a mesma relação do Underwater 6100, SLX 7100, XT, XTR, 10, 51, com a opção na dianteira de tamanhos de coroa diferentes. E aí, eu vou ter 38, 40, até mesmo 42. No caso da versão 1, 12, 10, 45, eu estou falando de uma bike que é mais rápida, que é mais voltada para quem quer performance, ou mesmo quem quer se desafiar, quem quer fazer um pouquinho mais de força. Porque se eu tenho uma relação com 40 dentes na dianteira e 45 na traseira, ela fica um pouco mais pesada. Isso é preciso entender. Quando eu falo da variação 10, 51 com 1 por 12, aí eu falo de uma relação mais leve. No último, eu consigo escalar melhor, consigo atender serras, atender subidas mais íngremes, e até mesmo o uso entre trilhas leves. Exatamente. A Gravel está ganhando muita força no Brasil, e muitas vezes a gente quer usar a bike nas trilhas, e isso acontece com bastante frequência. Um exemplo disso, tá, galera? A bike que eu utilizo atualmente, ela tem uma relação que é uma relação de bike de estrada, então são 2 por 12, né? São um total de 24 marchas, com uma relação de 50 a 34 dentes. E eu uso 50 a 34 dentes com 11 e 34 na traseira. E eu subo bem, subo tranquilamente. Claro, eu vou fazer força no momento que eu pego uma subida mais íngreme e eu tenho 34 por 34, é uma relação de 1 por 1. E eu preciso compensar um pouco isso na minha cadência, principalmente. Isso é um particular meu, né? Gosto muito de estar pedalando, gosto de estar condicionado, então é muito particular meu, eu gosto de fazer um pouquinho mais de força. Se você prefere ter uma relação mais leve, aí sim, convém ter 1 por 12, 10, 51. E se talvez você gosta de ter um pouquinho mais de pegada e quer utilizar com mais simplicidade, 1 por 12, 10 por 45. E você vai estar muito bem atendido. Lembrando que quando a gente está falando de 2,45, nesse caso, a nossa dinâmica de trocas é mais fina. Então você tem aquele controle melhor da cadência. Por vezes, pode parecer pouco, mas por vezes, uma troca de marcha vai fazer com que você encontre o ritmo correto para você se manter num pelotão ou para você conseguir subvencer aquela subida um pouquinho mais curta, aquela subida um pouquinho mais agressiva. E claro, né? Para daí fazer uma subida mais longa também vai alterar bastante a sua dinâmica de pedal. Fazendo um resumo geral para a gente poder entender, 1 por 11 já quase não se utiliza mais, né? 2 por 11 ainda é bastante convencional. Estamos vendo a entrada do 1 por 12 e o 2 por 12 agora. Então isso é o que a gente tem de opções de grupos do mercado. Depois disso, a gente vai ter a utilização, né? O cara que usa mais o plano, plano com subidas, plano com subidas e estradão, planos com subidas e trilhas leves. Por isso, é muito importante entender que existem opções do mercado e existem aplicações de uso. De nada adianta a gente analisar como contexto geral da Gravel num país enorme como o nosso, com diversas topografias, diversos tipos de terreiro, e dizer que eu sou mais forte ou mais fraco porque eu uso A ou B. Nesse caso, é muito da aplicação. Como eu disse, a minha atual relação me atende bem e é que serve para mim, né? Eu estou numa condição física diferente da outra de você, que talvez vai ser muito mais forte do que eu e vai atender para um outro tipo de relação. Ou talvez de você que está começando e não entendeu muito bem tudo isso que eu estou falando, né? E precisa aprofundar mais sobre esse assunto. Se vocês precisam aprofundar mais nesse assunto que está Gravel e nas questões da relação, eu pedi que vocês, primeiro, deem um like nesse vídeo, fazer esse vídeo subir, chegar a mais pessoas e também comentar aqui embaixo. Cássio, quero mais assuntos sobre a relação do Gravel. Quero mais assuntos sobre o Gravel, no geral, aqui no Brasil. Porque, afinal de contas, a gente vê que o mercado está crescendo nesse aspecto e não são muitos canais que acabam abordando, né? Principalmente o nosso estilo, né? O estilo um pouco mais técnico, quando a gente aprofunda um pouco mais a questão performática do equipamento. Então, comentem aqui embaixo que eu separei duas informações muito legais a respeito da Gravel para o final desse vídeo. E a primeira delas é a seguinte. Quando a gente fala de uma relação 1-12, obviamente eu vou falar das trocas na minha mão direita, né? Então, eu tenho meu STI que vai subir e descer marchas de acordo com a minha necessidade. Sobra-se o meu STI da esquerda. E um efeito que a gente tem visto no mercado é a utilização do STI esquerdo com freio, que é natural, né? Se não, de quando os freios já tem, vai ficar nessa mão. Mas também com a utilização de canote retrátil, canote dropper. Exatamente. Muita gente está utilizando já canote retrátil em Gravel também. E é uma tendência que pode ganhar força no Brasil. Pois, afinal de contas, toda vez que você desce, você consegue alterar o seu centro de pilotagem. Então, o STI esquerdo pode funcionar com uma alavanca para o seu canote retrátil. E isso é algo legal, algo novo, né? Que a gente tem visto aí no mercado de receio. E outro aspecto que é importante a gente entender também, a gente tem que analisar que a roda da Gravel normalmente é 700, e não uma roda 29. Então, existe uma pequena diferença em relação ao tamanho de roda, e isso vai afetar a nossa forma de funcionamento. Inclusive, o GNX 2x12, que é utilizado pela Shimano, utiliza-se de uma relação de 48-30 dentes. Diferente do grupo de estrada. Como eu disse, no meu caso, que é 50-54, ou os que se utilizam, né? De 52-36, por exemplo. Então, notem que o GNX está sendo um desenvolvimento específico da Shimano, e é uma aposta, e é uma realidade. No Brasil ainda não é tão forte assim, a gente está vendo o nascimento de alguns modelos, mas para fora, com certeza, já está muito em foco, está muito forte o universo da Gravel, né? Que é um universo que tem muitos adeptos, e claro que a gente vai ser um espelho disso, que é o que vai acontecer para fora, e a gente vai ver aqui no Brasil, com certeza. Por isso, aí entregue para vocês um guia de qual é a melhor relação para você escolher. Espero que esse material tenha sentido para vocês, que ele seja valioso, e que realmente vocês consigam utilizar afinal de contas, o nosso lema aqui na escola é esse, né? Compartilhar conhecimento sempre para todos vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, já se inscreve aqui, ativa as notificações, e não perde nenhum dos nossos conteúdos. O nosso material de hoje era isso. Valeu, galera, e até a próxima.